Música Olá, bom dia! Bom te ver de novo aqui, juntinho com a gente. Hoje tem mais Casa Estilos Especial Casa Cor São Paulo 2014 pra você. Ela levou o prêmio Melhor Projeto Casa Cor 2011 na categoria Casa Kids. Esse ano, o arquiteto e designer Maitê Maiane assina a brinquedoteca, inspirada nos quadrinhos, móveis, cores, papéis de parede e o mobiliário recria um universo que cativa desde crianças até nós, adultos. Então, divirta-se com a matéria! Casa Estilos Especial Casa Cor São Paulo 2014. Oferecimento Ambidecor Bom Tempo Grupo Espaço A Estilos Iluminação Todeskine Oca Revestimentos Bazar de Presentes e Decorações Eu quis fazer, eleger um personagem pra que a criança entrasse no mundo lúdico, porque hoje as crianças fazem muito brincadeiras com tecnologia, no iPad, então eu queria um outro tipo de brincadeira. A separação não foi casual, eu até nem gostaria. A única coisa é que existe um personagem e a gente tem que respeitar esse personagem. Então, o Batman, ele vive na Bate-Caverna e a Mulher Maravilha não pode viver na Bate-Caverna. E a mesma coisa, o Batman não vive no mundo da Mulher Maravilha. Então, por isso que teve a separação em respeito ao personagem, em respeito a quem criou ele, que foi a Warner. Então, aqui a gente usou os laçarotes que ela usava na mão, então a gente criou essa brincadeira de escalar. Então, é esse tipo de brincadeira, a brincadeira do patins, do skate, a brincadeira da força e da energia. Então, é um pouco diferente, eu quis trazer esse mundo para cá. Aqui a gente montou a parte do brinquedo, a parte do estar e a parte do banho, porque a ideia é que a criança venha para o espaço e saia limpa daqui. Porque é para ela subir, para ela suar, então que a mãe consiga já dar o banho e já levá-la para casa prontinha. Para cá, eu tive que utilizar, até para ficar uma coisa mais real, as cores do guide da personagem. Então, o azul, o vermelho, o dourado e o amarelo. Então, essas cores a gente trouxe para cá para ficar mais real a brinquedoteca. Aqui o piso, eu usei o piso vinílico, porque ele é mais próprio para criança, ele não escorrega, ele não machuca. Então, a utilização foi por isso. O papel de parede foi porque era muito lúdico, então parece, esse papel aqui, parece que ela bateu o laçarote e estilhaçou alguma coisa. O tapete, eles desenvolveram especialmente para a gente, que ele tem o símbolo da Mulher Maravilha nele. E o outro também, que tem as estrelas, que é uma das marcas dela. Eu usei os espelhos aqui para que a criança pudesse ver o que ela está fazendo, porque a criança adora se ver. Então, ela subindo aqui nas cordas, que ela consiga ver o que ela está fazendo. E a mesma coisa ali no espaço, que é um closet, que tem as fantasias, para que ela consiga incorporar a personagem e brincar ali e se ver. A iluminação é pontual, porque é para dar ênfase nos objetos e também é uma iluminação com lâmpadas de LED, para que consiga durar mais e que não aqueça. Aqui, as crianças, os marmanjos, ficam encantados com a história do batmóvel. E aqui, o carro que a gente tem oficial no Brasil é o carro de 66. Então, é o carro do primeiro Batman, que, na verdade, hoje os adultos que viram essa série, esse filme, então eles ficam encantados quando entram. Então, aqui eu gostaria de fazer uma caverna, para a criança realmente entrar no mundo lúdico do personagem. Então, aqui a gente tem a caverna, que ela está toda colocada para o carro ser inserido dentro. E aqui, nessa parte de cima, já é a parte da brincadeira da criança. Não que não seja brincadeira o carro, mas é que elas podem utilizar das mãos, do que existe aqui para poder brincar. Na caverna, a gente tinha tanto a parte da tecnologia, que era a parte do laboratório, quanto a parte rústica, que era a caverna em si. Então, aqui eu tentei trazer essa mesma coisa para cá. Então, a caverna, que é o rústico, então aqui a gente retoma o rústico, né? E a parte da tecnologia está no piso, e nesses papéis de parede, que parecem uma chapa, toda parafusada, arrebitada. Então, a gente também tem, na divisão da caverna para cá, essas chapas de aço, que tem todo o desenho dos morcegos, que separam, que a gente teve que separar um pouquinho, o mundo da caverna e o mundo das brincadeiras. Essa parte é toda construída, porque eu tive que colocar o carro na rua, né? Então, nesse ambiente já existiam duas árvores. E quando eu estava fazendo o projeto, eu quis preservar essas duas árvores dentro do projeto, porque eu acho que tem tudo a ver com a caverna, porque a caverna ficava afastada, no meio de árvores e tal, então eu preservei isso para deixar ele mais real. Aqui a gente trouxe tudo o que tem de licenciado. Então, tudo o que a gente fez, por exemplo, aqui no Peiboli, tem a arte do Batman, né? Aqui esses boxes também, eles têm uma impressão do personagem. E tudo o que a gente tinha de gibis, de quadros, de revistas, a gente trouxe para que a criança conseguisse realmente entrar no mundo do personagem. A gente pode transformar o design, fazer o design. Então, aqui a gente usou os pneus que seriam descartados para fazer uma coisa superlúdica para o banheiro. Então, eu estou utilizando de um produto que já foi descartado e trouxe para o design. Iluminação também pontual, só que nas mesas de brincadeiras, que a gente tem uma iluminação bem forte, porque a criança vai desenhar, vai pintar, e o restante ela é focada pontual, mas também de LED para que não esquente. Essas cores do Batman de 66, que foi o primeiro Batman. Então, como ele está aqui, o cinza, o amarelo, o preto, o azul. Então, a gente trouxe todas essas cores para cá, para tentar trazer esse mundo. Como o Batmóvel é de 66, o Batman utilizado aqui também é o mesmo. Venham até a Casa Cor conhecer a Brinquedoteca, fica aberta até o dia 20 de julho. Impulsionado pela arte de criar e conhecido por sua maneira eclética de trabalhar, Gerson Dutra de Sá traz, nessa edição, uma cozinha repleta de cores vibrantes. Destaque para os modulados Bom Tempo. Olha que lindo! A nossa ideia era fazer uma cozinha que fosse um estilo alta costura, não pedra por ter. Alguma coisa que identificasse o nosso trabalho com o uso de cores e, de certa forma, uma mistura de estilos. Estilos e revestimentos. Uma busca ao romantismo, usando o retrô, uma busca à tecnologia atual e uma pílula à sustentabilidade, ou seja, dizer, preserve o planeta, tudo. Então, com esses itens, a gente procurou fazer um trabalho inovador, que você pode ter visto usando cores como lacas do petróleo, como vipo-trangerina, com uva, com amarelo. Mas isso tudo tem que ter uma dosagem homeopática para você trabalhar com isso. Tem que ser integrado tudo isso, as peças têm que se falar. Por exemplo, a adega tem um link direto com a cristaleira, o azul tem um link direto com o cimentado e ao mesmo tempo com o turquesa da pastilha. Então, tem que haver essa sensibilidade de saber usar os materiais, não é só usar a cor, tá? Esse painel, como a gente tinha duas níveis diferentes de pé direito, então nós resolvemos fazer uma aplicação de uns adesivos, também anos 40, 50, 60, contando toda uma história também, que isso agrega também ao perfil retrô do ambiente, tá? O castelato, anos 40, 50, tem esse relevo. E o branco também nos permitiu usar o tampo de madeira e usar a pastilha, que seria a turquesa, tá? Por ele ser branco, tá? E o fundo, sempre usando um fundo um pouco cinza, que você vê no papel de parede, vê no cimentado, te permite também você abusar um pouco das cores, tá? Então, essa é a facilidade que você tem, você neutraliza alguma coisa para usar as cores de outra maneira. E a marcenaria, né? Que é um dos pesos maiores da nossa cozinha, que ela tem toda uma linha retrô, ao mesmo tempo, a madeira usando no tampo, que ela tem o aspecto de ajuda na sustentabilidade, ou seja, manda esse recado, né? As pessoas que mantenham, cuidem do seu planeta, cuidem do seu... Através de um recado da madeira lá na cozinha. Toda a marcenaria, tampo, vidros, tudo dá bom tempo, incluindo a cristaleira. E uma série de aparatos tecnológicos novos e atuais, desde iluminação até equipamentos, tá? E dessa forma, nós tivemos o êxito no trabalho, caiu ao gosto do público também, que isso é o mais importante, né? Agrado também aos reportes, também é importante para a gente. E tivemos sucesso. E eu queria agradecer a vocês por estar aqui também. Projeto Retro, singular e super versátil. Só em olhar a beleza dessas cores, já nos transmite uma imensa sensação de alegria e de bem-estar. Parabéns, Gerson. Show de bola o projeto. Não sai daí, que a gente volta já já com mais Casa Cor pra vocês. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e fazendo bonito. Você encontra no Casa Estilos, todos os sábados, às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. Música Nesse ambiente que você conhece agora, o arquiteto urbanista e designer de interiores, João Mansur, se inspirou em um morador jovem e moderno. Contemporâneo, o hall de entrada e o living contam com madeiras descoloridas, imobiliário neotradicional com pitadas industriais. Vamos conhecer. Na realidade, isso aqui é um grande living com hall social e a minha ideia foi de trazer a contemporaneidade ao espaço, deixar uma coisa mais clara, mais moldada aos dias de hoje. Pouca coisa, com muita qualidade, cores claras, elementos nobres como couro, como madeira, como cristal. Alguns elementos novos, como córion da mesa de centro, madeiras nobres como pau-ferro, que são os espelhos. Papel de parede, que é uma coisa que simula um couro. Tem um pouco de geometrismo, que é um pouco a minha marca, sempre foi a minha marca do geometrismo, da simetria, das proporções corretas e das arrumações que eu considero o ideal para uma casa quando você tem espaço com as arrumações em ilha, então você circula sempre em volta da distribuição do mobiliário. Então, se você observar, no meu espaço social na entrada, tem uma mesa centrada e mais nada, e o resto uma galeria de fotos. Living, a mesma coisa, uma arrumação centrada, a disposição de dois sofás vis-à-vis, duas poltronas, duas mesas, quatro mesas laterais, uma coisa muito simétrica, sempre elegante, contemporâneo, não sai de moda, é uma coisa, enfim, pode estar em qualquer metrópole do mundo, qualquer apartamento. A Searra foi um parceiro absoluto, a Searra para mim hoje é a melhor indústria do Brasil, a maior indústria do Brasil, de mobiliário, tem um leque gigantesco de imóveis e tem muita coisa, quase que alta costura, tem alguns itens que foram feitos para esse evento. As mesas de centro, é uma criação deles, mas tem um bedinho meu, esse é o Coring, é um material que sempre foi usado para banheiros, para bancadas de banheiros de cozinha, está sendo usado imobiliário, é uma inovação total no Brasil, muita madeira com cara de madeira de demolição e couro, né, é um elemento super, já me disseram que isso aqui é um lugar sexy, que a forma, o toque, o tato, isso é muito gostoso. Se você observar, a minha iluminação é muito focal, muito teatral, muito cênica, muito mágica, você não sabe direito de onde a luz vem para dar o efeito do jogo de claro e escuro, que é uma coisa muito elegante na decoração, você pode valorizar muito ou você pode acabar uma decoração com iluminação errada. Eu sou muito preocupado com isso. Tem uma tapeçaria Bauhaus, da Alemanha, século XX, anos XV, por aí, que é uma coisa super geométrica, que não sai de moda nunca. Tem os pares de cavalos, que são réplicas de cavalos tangues chineses, devem ser velhos, devem ser uma coisa dos anos 60. Tem umas telhas chinesas de bambu, tem um busto romano ali no hall de entrada. O resto é tudo acervo Sierra. E o tapete é um tapete que é feito para Sierra, pela Originale, com desenho meu. É um tapete geométrico também. Ele abraça o living, que eu acho que é super gostoso. Em vez de você ter vários tapetes, você tem um grande tapete que te abriga todo o estar. Eu adoraria que viesse todo mundo, viesse o Brasil inteiro conhecer. Eu estou voltando depois de oito anos. Eu fiz o primeiro jockey, a primeira casa cor do jockey. E fui o pioneiro da casa cor. Eu fiz em 1987, no coração do Jardim Europa. Eram 17 expositores. Era uma coisa muito, assim, muito, muito, muito fechada. E foi uma grande novidade no Brasil, em São Paulo, que é lançador de tendência. E muito bacana estar presente aqui. E nosso eterno piloto, Ayrton Senna, foi homenageado com um belíssimo ambiente. Projetado pelo arquiteto Léo DiCaprio. Olha só que riqueza de acervo. Esse ano, o Instituto Ayrton Senna homenageia os 20 anos do legado do Senna. E tem um circuito de eventos e exposições. Esse espaço faz parte desse circuito de eventos. E foi criado como uma exposição com peças de memorabilia do Ayrton Senna e um lounge. Foi feita uma distribuição das peças de memorabilia. Elas são peças muito importantes e relevantes da carreira do Senna. Mas elas não seguem uma ordem cronológica. Então eu fiz, junto com o Instituto, uma distribuição que é a seguinte. Nós temos na entrada do espaço um capacete que é uma edição feita agora, que é comemorativa dos 20 anos. E nessa outra área maior do espaço, todas as peças de memorabilia em si. Então nós temos no início capacete e troféu de kart. No centro, os troféus do tricampeonato de Fórmula 1. Na lateral, imediata, o troféu do GP do Grande Prêmio de Portugal, que foi o primeiro que o Senna ganhou em Fórmula 1. E no centro, os troféus e capacete de grandes prêmios no Brasil de Fórmula 1. E depois outras peças de memorabilia comemorativas, como a garrafa da Moê Chandon, a estátua do Wilson Igutti, o macacão da Lotus, que ele usou. E as miniaturas que ele tinha dos carros de Fórmula 1. Eu desenhei os tótens. Eu quis trazer para eles um pouco das características do próprio Senna, mas também um pouco do design contemporâneo. do meu conceito de trabalho. Então eu falo que ali tem a ousadia do Senna, a ousadia no design. A gente fez esse encontro, esse equilíbrio, através das pontas dos tótens. E ali a gente quebra um pouco os limites, que é uma coisa muito forte no Senna. Porque em tese é impossível você equilibrar o mobiliário pelas pontas de triângulos. E ao mesmo tempo são brancos, simples, e deixam a peça se destacar. Ele todo tem um clima um pouco mais minimalista, para que fosse tecnicamente uma exposição. Nós temos aqui um pé direito de 9 metros de altura, que é todo endidraçado. Então de um lado eu fechei com vidro branco, e do outro lado com persianas, com tela solar. E deixei uma roupagem de exposição de fato, quase uma linguagem museológica, né? Para a exposição aqui, para o espaço que é um lounge. E aí para gerar esse clima de lounge, um clima aconchegante, gostoso, para que as pessoas viessem aqui ver a exposição, mas também ficassem no espaço, contemplando ou assistindo o documentário do Senna, eu trouxe um mobiliário contemporâneo, brasileiro, na fabricação, e alguns na assinatura ou não, mas que fosse aconchegante também, gostoso. Então nós temos as peças de mobiliário da Lutof Brasil, que é uma marca brasileira que expõe na Feira de Milão, é a única fabricante de mobiliário contemporâneo brasileiro que expõe em Milão, e que produz tudo no Brasil. E eu achei um casamento muito legal com um instituto que promove a educação, que treina os professores, tem uma ação super importante hoje no país na educação. E o que gera uma consequência na economia, na sociedade brasileira. E a Lutof, ao produzir esse mobiliário, que é de grandes nomes do design nacional e estrangeiro, como o Alessandro Mendini, nas mesinhas pápera que nós temos aqui, ou o sofá do Fábio Novembre, ela também tem um cunho socioeconômico, porque nós estamos passando a exportar valor agregado e não matéria-prima. Então nós temos a cadeira ser a mesa do Karim Rashid, a mesa vida dele, e essas poltronas que são do próprio Pedro Franco, que é o criador da marca. Essa mesa que eu desenhei, que foi uma brincadeira com o Siliston, em que eu faço uma dobradura e um encaixe entre elas, com um material que não permitiria isso normalmente, e inserimos três lareiras. É uma coisa que eu me imbuí de muito profissionalismo, porque eu pensei, eu não posso aparecer mais que o homenageado. O meu trabalho tem que ser em fazer a exposição aparecer. E, ao mesmo tempo, você lidar com peças de um ídolo mundial. Então era uma missão que eu tinha que prever muito o que seria usado. Trazer um ambiente que fosse isso, que fosse agradável, gostoso, e que as pessoas apreciassem a exposição. Um jardim de saída, onde foram criados recantos com funções das mais variadas, como área de contemplação, área de convívio e, claro, de descanso. Destaque para o lounge, com plantas e flores, onde você ainda pode colher poemas. Viva esse lindo projeto de Cris Piero! A minha inspiração foram formas e volumes. Eu criei um jardim mais geométrico, que foi desenhado para acolher as pessoas na saída da Casa Cor. Eu criei locais de descanso, de contemplação, tudo isso usando o recurso de formas geométricas. Essas rampas que eu criei, na verdade, é uma técnica de telhado verde, que eu me inspirei numa viagem que eu fiz, e eu quis trazer isso para a Casa Cor, para o público ver essa novidade, que é um conceito de revestimento de telhado que ele preza pela ecologia, pela sustentabilidade, pela não absorção de tanto calor. Então, isso foi uma ideia que eu criei com essas rampas e depois eu optei em revesti-las de vidro, na verdade é um vidro refletivo, porque para dar leveza, para deixar a coisa mais fluida, e também rebater imagens, porque em um jardim, quando a gente rebate a imagem, a gente potencializa o paisagismo. Por exemplo, aqui a gente tem três palmeiras, mas se a pessoa olhar, ela vai ver seis. Então a gente potencializa a quantidade de espécies também. Eu usei palmeiras carpentárias, eu gosto de colocar elementos tropicais nos meus projetos, mas o projeto foi baseado em frutíferas, alecrins, lavandas, eu quis que as pessoas sentissem cheiros, aromas, eu quis dar esse acolhimento para as pessoas na saída da Casa Cor. Na verdade, eu acabei indo mais para uns tons escuros, que eu acho que ele contrasta bem com o verde, você acaba dando uma cara mais contemporânea para o ambiente. As peças que eu usei também, de vasos, eles têm essa característica também, são vasos da Indonésia, e que acabam dando essa contemporaneidade para o espaço. Eu gosto de dois pontos, eu gosto da passagem, que ela tem um campo de lavandas, que todo mundo passa e quer pegar e quer sentir, então eu aguceio o sentido das pessoas, isso é importante quando a gente cria um projeto. E na segunda praça é a Jabuticabeira, que eu gosto muito de frutíferas, então eu quis pontuar no meio da outra praça a Jabuticabeira, e aí eu contrapuse e coloquei o mobiliário azul turquesa, para dar uma cor no ambiente. O meu jardim, ele é um jardim que mistura paisagismo e arte. Por quê? Na saída, as pessoas são convidadas a colher frases. Eu criei junto com um artista cinco frases, e as pessoas são convidadas a colher essas frases no jardim. Então eu acho que isso é um elemento a mais que eu coloquei, e que acaba, as pessoas acabam gostando bastante. Eis um jardim que pode ser vivido, sentido e lembrado. Lindo de viver, Cris, parabéns! E no próximo bloco, você vai ver o que os nossos arquitetos acharam dessa visita à Casa Cor São Paulo 2014. Já, já! Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção e identidade, apaixonante como o Brasil. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e fazendo bonito, você encontra no Casa Estilos, todos os sábados, às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. Não existe verdadeiramente uma tendência. Você tem um mix de vários profissionais, esses profissionais, inclusive profissionais que estão no mercado há já 15, 20 anos, se reinventando. Ou seja, você observa profissionais que têm uma arquitetura mais contemporânea de interiores e ele está fazendo a releitura de um clássico, de um clássico de uma maneira contemporânea. Mas eu acho que, além de tudo, é o seguinte, no Casa Cor, você observa que a natureza invade a casa. Você vê o verde nas varandas, você vê o verde nos espaços, nos banheiros, você vê o verde nas salas de estar, de jantar. Então você vê isso no Casa Cor o tempo todo. Então isso é uma coisa verdadeiramente interessante. A luz, ela é emoção. A iluminação, ela precisa ser pensada desde o início. Eu acredito que um bom profissional de arquitetura, ele precisa conceber a luz quando está concebendo o projeto de arquitetura. A gente precisa definir verdadeiramente qual é a intenção que a gente precisa dar para aquela luz e fazer com que aquela luz conviva plenamente com a pessoa que vai utilizar o espaço. Esse ambiente aqui, belíssimo, é o estúdio do golfista e está muito cheio de detalhes. Aqui atrás, é um lançamento da Bom Tempo, que é o argento colorado. É um material que se assemelha ao cimentício. É um material, praticamente, ele fica, se trabalhar um painel limpo, ele dá um efeito mais neutro e ele se contrapõe com qualquer outro elemento que se faça na parede. No caso aqui, esse ambiente, ele está com toda uma parede trabalhada em papel de parede. Ele tem dois tipos de papel de parede, que é uma textura que ela se assemelha ao couro, muito trabalhada, com todos esses elementos de quadros, com textura dourada. Cada detalhe, elementos aqui de design nas peças, aqui nas cadeiras. Então, assim, a gente vê que o móvel, ele fica limpo e praticamente ele não interfere em todo esse ambiente. E encontra com facilidade, porque já está lançado no mercado. Quem encontra lá no fornecedor, lá da nossa cidade. Além desse ambiente aqui, nós temos outros, temos mais dois ambientes aqui na mostra, que é a sala de imprensa, onde está sendo trabalhado todo o teto, ele em madeira, em conjunto com umas tonalidades em bege. E temos também uma cozinha, belíssima, com um trabalho colorido, que o trabalho é o azul petróleo, com laranja. E usou a linha toda tradicional, que são as portas tradicionais. E vale a pena dar uma olhada, porque está simplesmente belíssima. E aí, pessoal? Tenho certeza que vocês estão adorando o Casa Estilos Especial Casa Cor São Paulo 2014. Tudo produzido com muito carinho pra você. Acompanhe as nossas matérias e vídeos no casastilos.com.br. Nos despedimos por aqui. Já estou com saudades, hein? Mas feliz também por saber que temos um encontro no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um ótimo final de semana. Espero vocês, hein? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho